Eu tô muito feliz Eu perco a bunda que tá falando da minha sobrancelha Cara, eu sou de rasgo todinho Ai, para a norma Ai, que vergonha, eu sei que eu sou paixinha Para a norma E eu sento rebolando, chamando o seu nome E eu sento rebolando, chamando o seu nome É apresentação infantil Desculpa